E o presidente da Fiesp, Paulo Skaff, esteve hoje em Rio Preto. Nossos repórteres aproveitaram para repercutir com o pré-candidato ao governo do Estado denúncias de irregularidades durante a campanha de 2014. Esta é a segunda vez que o presidente da Fiesp, Paulo Skaff, vai tentar o comando do Palácio dos Bandeirantes. Ele mesmo se declarou pré-candidato ao governo paulista pelo MDB durante visita a São José do Rio Preto. O MDB tomou a decisão de ter sim um candidato a governador de São Paulo e eu só tenho a agradecer o voto de confiança e de indicar em meu nome como pré-candidato às eleições deste ano para governador de São Paulo. Paulo Skaff ficou em segundo lugar nas eleições de 2014 para governador com 21,53% dos votos. O MDBista veio a Rio Preto para a reinauguração da escola SESI da Vila Elvira. O local que atende alunos do ensino fundamental e médio ampliou o número de vagas de 576 para 928. O pré-candidato também falou sobre o impasse envolvendo o nome dele. O inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal desde o ano passado apura repasses de campanha feitos pelo grupo Odebrecht ao partido MDB. Nessa investigação, Marcelo Odebrecht teria ido a um jantar no Palácio do Jaburu e prometido um repasse de 10 milhões de reais ao partido. Desse montante, 6 milhões de reais seriam destinados à campanha de Paulo Skaff ao governo do Estado em 2014. A investigação apura os crimes de lavagem de dinheiro e corrupção. Não tenho conhecimento nenhum, nem desse jantar, nem desse rebate. Isso são citações de pessoas sem credibilidade total e pessoas que são consideradas criminosas. Então não se pode dar ouvido a comentários de criminosos sem credibilidade. Todas as doações da minha campanha de 2014 foram declaradas no tribunal, aprovadas, sem ressalvas. E isso é a verdade. O resto são mentiras.